Fala, meus amigos traders! Belezinha com vocês? Tudo certo? Pessoal, é o seguinte, hoje é 8h da noite, quase 7h30 da noite aqui, estou até demorando para fazer o vídeo, me perdoem, tá? Mas vou mostrar rapidão aqui para vocês, fazer um vídeo rápido, rápido, rápido. Estou fazendo teste estratégico ali. Enfim, eu acabei deixando para fazer o vídeo depois, acabei esquecendo da hora aqui, tá, pessoal? O que acontece? Eu hoje não fiz operações no Quântico, tá? Até 2h30 da tarde, mais ou menos, teve uma atualização aqui, eu atualizei. Depois entrei de novo, coloquei a senha bonitinha e esqueci de ligar os robôs, pessoal. Meu Deus do céu! Já tinha, não tinha dado entrada nenhuma e eu acho também que não deu entrada nenhuma hoje, tá? Hoje foi um dia bem tranquilo pro Quântico, tá? Para o nosso Pereirinha Storm, deu entrada, deixa eu travar essa tela aqui para ela não sair. Pronto, deu entrada aqui e estávamos quase no game, pessoal, quase no game. Dá até rave quando acontece isso, né? Deixa eu colocar ela para cima também. Enfim, deu quase game aqui. Olha isso aqui, bateu aqui R$291. Descontando as taxas, acho que estava com R$285, uma coisa assim. Se tivesse batido R$294, R$293, mais ou menos, ele teria... Deixa eu ver, tem uma porcentagem aí, deixa eu ver quanto que dá. Agora não dá, né? Eu esqueci que eu travei ali. Pronto. R$300 é o nosso gain, tá? Então, menos 2%. Teria que ter batido R$294, tá? Se tivesse batido R$294, nós teríamos saído no gain aqui no dia de hoje. Eu, né? Eu, cada operador operar de uma forma, pode ser que tenha dado gain ou não. Mas por micharia, micharia, micharia aqui, tá? Mas faz parte, tá, pessoal? O Stop Drawdown foi ativado. Tá rodando lá, tá rodando lá. Cadê? Deixa eu dar uma pausa. Pronto. Então, o Stop Drawdown foi ativado, tá? E aí saímos aí com o nosso loss de R$177, ao invés aí dos R$450, que seria, tá? Tá ótimo? Não, não tá ótimo. Por quê? Porque eu queria que tivesse R$300 positivo. Mas tá ruim? Não, não tá ruim. Está maravilhosamente bem, mesmo não tendo saído no gain hoje, tá? Bom, vamos lá. Já coloquei aqui, tá, pessoal? Coloquei errado? Eu coloquei errado. O prejuízo total foi R$147, tá? Só que o loss aí descontado as taxas foi R$177. Marquei errado. Deixa eu acertar aqui, ó. Menos R$177, pronto. E eu quero que vocês observem isso, pessoal. Olha que interessante, ó. Loss. Primeiro dia foi loss. Esse dia aqui, falei, caramba, justo o primeiro dia? Mas é normal, foi até bom o que aconteceu pra mostrar pra vocês. Depois teve seis dias de gains consecutivos, dois loss. Depois mais três dias de gains consecutivos, dois loss. Loss, depois mais dois dias de gain e um dia de meio loss aí, tá? Pessoal, esse robozinho, ele é fantástico. Desde que você tenha aí a tranquilidade de operar da forma correta. Sem desespero, de boa. Coloca ele pra trabalhar lá, bruntinho. Deu gain? Maravilha. Deu loss? Maravilha. Sem alterar, tá? Depois que descobrir os parâmetros interessantes que você gosta de operar, que você quer operar, siga esses parâmetros. Faça o backtest e siga eles. Ou siga apenas os parâmetros por padrão, que ele já é excelente, tá? Colocou lá, tá redondinho, fez o backtest, tá certinho e bonitinho? Coloca pra rodar no parâmetro padrão, tá? Pelo menos você não terá grande susto. Se der loss, o loss será pequeno, porque ele intercala entre gains e loss aí. Loss, acho que é assim que fala, né? Então, se der loss, será um valor pequeno, tá? Aqui, pessoal, mesmo se eu tiver dois dias de loss aqui agora, ainda assim a gente vai ficar positivo, tá? Então, isso é muito importante, beleza? E o nosso stop drawdown, que tá marcado em algum lugar por aqui, ó. Aqui, ó. Nosso stop drawdown, ele faz a diferença também, pra economizar aí um prejuízo maior, que nem o dia de hoje, tá? Saiu com menos 177, poderia ter saído aqui com menos 450, que é o stop máximo, que está marcado aqui, beleza? Então, pessoal, com cautela, com cautela, todo mundo pode chegar aí nos seus objetivos, belezinha? Tinha feito aqui umas operações na mão, ganhei 570 reais na mão, E aí, descontou as operações aqui, opa, descontou as operações aqui do stop do robô, ficou com 390 reais e não teve operações no quântico hoje, tá? Eu dei uma olhada ali, mesmo depois que eu desativei aí todos os robôs que eu reiniciei a plataforma, que é da atualização, mesmo assim eu dei uma olhadinha, não teria, aparentemente, não teria dado entrada aí nos robôs, tá? Então, tá ótimo, lindo de bonito. O quântico é assim mesmo, não tem dia que não dá entrada nenhuma. Beleza, pessoal? Pessoal, não vou me alongar muito no vídeo, quero adquirir o nosso robôzinho empererinha quântico ou store www.opereratrig.com.br Não se esquece de inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, tamo junto, um ótimo feriado. Amanhã é feriado, pessoal, amanhã não tem bolsa de valores, é até ruim, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante que eu vou passar para vocês amanhã, belezinha? Pessoal, um ótimo feriado para todos vocês aí, uma ótima noite, fiquem com Deus, tamo junto. Um beijo no coração de todo mundo aí, opa, cadê o botão? Achei. Valeu, fui!